Meus amores, olha que oportunidade de computador gamer apareceu no dia de hoje, hein? Pra vocês aí, é oferta relâmpago, eu vou deixar o link na descrição. Não sei quanto tempo vai durar essa promoção, mas é uma máquina muito legal. Pra quem quer jogar GTA V, Free Fire, CS2, Valorant, LoL... Gente, é um PC muito top e o preço dele tá excelente, tá? Eu vou deixar o link na descrição, ó. PC Gamer Monster com AMD Razer 5, é o modelo 4600G, o que é muito top esse processador. É a AMD Razer 5, pessoal. Compensa demais pegar essa máquina. Ele tem 16 GB de RAM e não 8 GB. Muito computador nessa faixa de preço, tá saindo com 8 GB de memória RAM, tá? Esse aqui já tá saindo com 16 GB e o gabinete dele é muito lindo. Olha só esse gabinete com meia, sensacional. O link tá na descrição, pessoal, é oferta relâmpago, tá? Ele vem com SSD de 480 GB. Já dá pra instalar bastante jogo. Depois eu até recomendo que vocês comprem um HD de 1 TB. Pra quem vai usar só pra jogar mesmo, compra um HD de 1 TB só pra instalar os jogos e deixa tudo que você precisa usar e precisa de velocidade no SSD, né? Porque o SSD é muito mais rápido do que o HD. Tá? Então, fazendo isso, cara, você vai ter uma máquina muito forte, pessoal. Mas esse tipo de máquina aqui é já tirar da caixa e já começar a usar, tá? Então, é muito importante. Gente, eu gostei muito desse gabinete. Eu achei ele muito diferenciado. Bonito demais, ó. Comeia. Dá pra colocar 3 fãs. Ele já vem com 3 fãs, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Deixa eu puxar pra ver se tem a informação se ele vem com os fãs aqui, ó. Olha só que bacana. O PC Gamer Master foi criado pensando em proporcionar um ótimo desempenho, rapidez e eficiência para o usuário. Com design moderno e de fácil montagem, o PC Gamer Master vem para inovar a categoria de PC. Feito para jogos e uso doméstico ou profissional. Ah, pra estudar e pra trabalhar é perfeita essa máquina, pessoal. Tá? Mais de 16 anos no mercado. Tá? Tem nota fiscal, tem garantia. Cabo HDMI, cabo de força, placa de vídeo integrada, nota fiscal. Olha só. Placa-mãe é o A520M. Top essa placa-mãe. DDR4. Memória 16 GB. DDR4, legal. Armazenamento SSD. 480 GB. A fonte, ó. 400 watts. Certificado 80 Plus. Top essa fonte. Bivolt. Então, tanto tem 110 quanto 220. Você não precisa se preocupar. Funciona em qualquer lugar do Brasil. O modelo do gabinete, ó. Deixa eu pegar aqui. Ah, vem com o Windows já, hein? Vem com o Windows. Olha que bacana. Ah, é da Pichal o anúncio, pessoal. Pode comprar sem medo. É da Pichal. Eu já comprei várias coisas na Pichal. Eu gosto bastante. É isso mesmo. É 3 Cooler. Deu pra ver nas imagens aqui da galera que recebeu, ó. 3 Cooler já. Oportunidade, pessoal. Tava custando R$2.705. E tá saindo hoje por R$2.177, galera. A gente tá falando de um PC completo. Um gabinete completo. É só você ter um monitor, um teclado e um mouse. E começar a já usar pra jogar, pessoal. Eu gostei demais dessa oferta. Foi oferta relâmpago. Tá todo mundo no nosso grupo falando que esse PC tá compensando demais. Tanto que ele já tá com 100 vendas, ó. Entrou hoje a oferta relâmpago e já tá com 100 vendas. Porque nesse preço aqui você nunca consegue montar um PC desse nível. Pra quem tá querendo um PC pra editar vídeo, pra jogar, pra fazer trabalho de escola. Ou até trabalha mesmo. Você que trabalha pra alguma empresa, precisa mexer com AutoCAD, né? Precisa mexer com softwares que são mais pesados. Renderização, 3D e tal. É um PCzinho custo-benefício bem legal e forte. Não é fraco não, galera. Pra vir embarcado com o AMD Razer 5. E tem a Radeon Vega 7 ainda, cara. Com placa de vídeo. Dá pra streamar tranquilamente, tá? Acesse o link na descrição. Aproveita essa oportunidade. Isso é oportunidade, pessoal. Fazia tempo que eu não vi uma máquina por um preço tão bacana. O link que tá aí na descrição é o primeiro link. Se você garantiu o seu, volta aqui depois e conta pra gente tudo o que achou. Oportunidade sensacional pra quem quer um PC gamer aí sem precisar gastar tanto. Deixa o gostei de vocês pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Verifica se você tá inscrito no canal. Sabia que 90% do público que assiste os vídeos aqui no canal não estão inscritos. E o link tá aí na descrição. Acesse pra garantir o seu PC gamer. Até mais. Tchau, tchau.